E a gente continua falando de carnaval, Paula, é porque a atual campeã do carnaval aqui de Belém, a Piratas da Batucada vai homenagear as mulheres e tá lutando pra conquistar o bicampeonato. É verdade, olha, a gente vai falar mais sobre esse assunto agora, todas as informações ao vivo com o repórter Diogo Puget. Boa noite, Diogo, como é que tá a Batucada por aí? Tudo bem, Ana Paula? Boa noite pra você, ao Felipe e a todos que nos acompanham dentro do Jornal Cultura, queria que já estivesse assim, ó, mas ainda não, calma, o ensaio só começa daqui a pouco, depois das oito horas, o pessoal ainda voltando pra casa do trabalho, mas isso aqui vai pegar fogo. Mostra aí, Paulo, olha, os instrumentos já estão posicionados, mestre Sala e porta-bandeira também já entrando no clima, e eu tive a informação de um morador vizinho ainda há pouco aqui do lado do barracão, ele me disse que essa rua aqui, a Angostura, ela praticamente fica quase que toda interditada, fechada, porque a rapaziada já vem pra aprender o samba, pra esquentar e entrar no clima claro da escola. E como vocês disseram, é a escola campeã do último desfile, ou seja, responsabilidade lá no alto. Deixa eu bater um papo aqui com a rapaziada, começando pela Geise Guins, que é assessora jurídica aqui da escola. Geise, fala pra gente aí, o que vocês pensaram? É um tema polêmico, que gera uma certa discussão, mas que precisa, de fato, ser discutido, tá sempre em pauta na nossa sociedade, pra que as mulheres continuem cada vez mais conquistando os seus direitos. Boa noite. Boa noite, boa noite telespectadores, amigos, sociedade inteira do carnaval. Bom, o Piratas vem trazendo não só um tema polêmico, o Diogo falou aqui que era mulheres, não. Nós vamos falar a história das prostitutas, a evolução, né, histórica, através de recortes, né, porque nós não temos um tempo na avenida pra mostrar historicamente como foi a evolução, né, da mulher, dessa profissão, na verdade, da prostituição, historicamente falando, na Europa, vinda através de recortes, trazendo pra cá, pro nosso cotidiano, né, pra Belém do Pará. Agora vamos falar um pouquinho aqui também com o vice-presidente da escola, Paulo Jacó Machado. Jacó, fala pra gente o desafio, tá todo mundo se esforçando, se desdobrando mesmo, pra colocar a escola na rua, porque a gente sabe das dificuldades, mas também do sentimento de vocês. Depois de tudo que a gente viveu na pandemia, colocar essa escola não tá sendo fácil, né? É, esse retorno ao carnaval, depois de uma pandemia, a gente tem mobilizado toda a comunidade, a comunidade aqui do bairro da Pedreira e do Pirata da Batucada, né, nação piratiana, pra que a gente possa fazer um grande carnaval. O carnaval da escola está pronto, assim, 90%. Nós estamos no barracão fazendo mutirões com a comunidade, além dos nossos artesãos, as comunidades também, a comunidade também, ela está ajudando pra fazer as fantasias, no trabalho das alegorias, e aí, nos ensaios, e aí a escola tá preparada, nós vamos pra luta pra ganhar esse carnaval, esse ir campeão. Até porque o carnaval é isso, né, a comunidade precisa abraçar a ideia pra que, de fato, a festa fique ainda mais bonita na avenida. Com certeza, e o nosso samba-enredo tá na boca de todo mundo aí na Pedreira, né? Eu posso ser o que quiser, tem que respeitar o coração da mulher, e no caminho do amor, sou bamba, eu sou piratas da batucada e do samba. Alô, olha só, assessora jurídica, mas que canta muito bem. Deixa eu conversar rapidinho, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, com o casal Mestre Sala e Porta Bandeira. Aqui na minha mão, olha, eu tenho o Felipe Correia, tá aqui do meu lado, e a Ana Beatriz. Vamos começar pela Ana Beatriz, ela me falava que ela tá um pouquinho nervosa, mas é porque ela é a terceira, Porta Bandeira, a mãe dela é a principal, e está aqui do lado, só corujando a filhona, como é que tá esse coração, ansiedade, pra que no dia do desfile saia tudo perfeito? A ansiedade tá bem alta, mas tô super ansiosa, porque vai ser meu primeiro ano como Porta Bandeira, mas sim como meu segundo ano desfilando na Avenida. É bom que dentro de casa tem um espelho, né? Tem um exemplo a ser seguido. Como é que é ser filha da principal Porta Bandeira? Já nasceu sambando. Ah, ser filha do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, da Piratas da Batucada, é uma emoção muito grande, porque eles me ensinam muito e por isso que eu me tornei a terceira Porta Bandeira, por causa deles. Felipe, o que não pode faltar no momento lá do desfile, de mostrar pro jurado, pra quem tá na arquibancada? Dentro do desfile, de início, a gente tem que mais controlar a nossa emoção. Eu, mais velho, como controlo, tenho mais segurança com a Bia, a gente tem que ter mais essa controlação da emoção. Na frente de cabine jurados, a gente tem que mais ter a prioridade de mostrar ao nosso pavilhão quem é a nossa escola que a gente tá levando pra avenida. É o que não pode faltar essencialmente no dia da nossa apresentação principal na Aldeia Cabana. Beleza, então a gente vai finalizando por aqui, vamos encerrando a nossa participação direto aqui do Barracão do Piratas da Batucada, claro, com eles dançando, e a gente, como já mandou muito bem no vocal, vai cantar o sambirredo mais uma vez. Ana Paula, Felipe, eu volto com você. Rapaz, muito bom. Eu adoro o Carnaval, tô adorando tudo, tô adorando essa cobertura e amei o enredo. Vou dizer, amei, adorei o enredo. Ótimo o enredo, né? Maravilhoso.